Amandinha, você não é macaco, não, amandinha! Por quê? Porque você tá pulando igual o macaco, quem é macaco é ele, amandinha! Ele quer macaco, amandinha! E o macaco tá aqui, o macaco gosta de comer banana. Vem ver aqui, ó. Tá bom! Vem aqui. O macaco tá jogando a banana. Olha o tanto de banana que o macaco jogou. Montão! Olha o tanto! Eu vou pegar a banana pra mim, vou pegar a banana. Pega a banana, macaco! Não, é dele! Vai sair do macaco? Ah, é, né, gente? Eu acho que essa banana era do macaco, né? É! Eu vou vender e ganhar dinheiro aqui, ó. Vou vender e ganhar dinheiro aqui, ó. Pronto. Oi, gente! Oi, gente! Eu fiquei triste com esse macaquinho. Ficou triste com esse macaquinho? Porque ele ficou sem a bananinha pra ele comer a bananinha. E você vai pegar a banana dele? Então eu vou dar um amiguinho pra ele. Agora tem três macacos agora. Você deu dois amiguinhos! Agora tem dois macaquinhos amiguinhos, viu? Eu tenho três amiguinhos agora. Gente, o que será que acontece se a gente pegar três macaquinhos e espremer eles? Espremer? É. Como assim? Oi, gente! Três macacos ficam um macaco verde! O que é o macaco verde? Amantinha, ele ficou seu amigo verde e o macaco ficou verde amantinha. Eu quero jogar, amigo! Esse é o amigo macaco verde amantinha. Ih! Ih, que legal! Oi, gente! Eu vou comprar mais macaco pra espremer de novo mais macaco, tá bom? Mais! Eu comprei... Agora eu tenho três, quatro de tantos macacos que eu tenho agora. Oi, gente! O macaco verde... O macaco verde só tem a banana verde! Ah! Não, não, não! A banana verde! A banana tá podre! Que podre! Mas hoje você já viu que a banana verde é a banana que tá podre, Nati! A banana verde é quando tá podre! Não pode! A banana tá podre! Não! A banana quando ela tá podre, ela não viu que é verde não, Nati! Ela fica verdinha! Ô, gente, pronto! Agora tem esses macaquinhos aqui, tem os macaquinhos e tem cinco macaquinhos. Ô, gente, o que será que acontece quando a gente pega esse tanto de macaquinhos e espreme em um só? Vamos ver, vamos! Não tem! Não tem! Agora tem dois macaquinhos verdes! Eita, gente! Oi, gente! Vai ter duas bananas podres! Que banana podre o quê, Nati? Vai ser banana podre! Não! Não! Banana podre! Ô, gente! Ô, gente! Eu vou comprar mais macaquinhos! Eu vou comprar dez macacos no nosso galho, tá bom? Dez! Tá bom! Ô, gente, eu vou pegar dez macacos no nosso galho! Pronto! Agora tem dez macacos! Olha! Olha aquele aí em cima! Olha! Olha! E todos eles ficam jogando banana! É! Olha o tanto de banana! Tantão, né? Tantão! Olha o que tem banana! Ô, gente, agora eu vou pegar dez macacos e vou espremer pra ver... ver o que que aparece, tá bom? Tá bom? Vou pegar a bananada! Primeiro eu vou pegar a bananada! Aqui, a bananada! Pronto! Fiz a bananada! Agora vou... Apertar! Azul! 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 Azul da Nath! Agora tá faltando o macaco vermelho da Sofia, da Niki, Niki, Niki! E o macaco rosa, rosa, rosa da Sofia! Isso! Vamos ver se vai aparecer! Eu quero ver se aparece o macaco de cada cor! E o macaco azul soltar uma banana azul! Banana azul! O que significa? A banana tá padrinho! Agora eu vou vender... Vendi! Agora eu vou ver bem aqui! Pox, olha a máquina jogando as bananas lá pro lado! A máquina tá jogando as bananas lá longe! Tá vendo? Para jogando as bananas lá longe, máquina! Ô, gente! Eu vou comprar aqui agora! Ai, gente! A gente tem que fazer porque quando essa máquina joga a banana lá longe, eu ganho dinheiro mais rápido! É! Porque tá jogando as bananas pros macacos! Ah, é! Eu vou fazer ela jogar todas as bananas pro macaco! Pronto! Jogou todas as bananas pro macaco! Agora eu tenho um montão de dinheirinho e vou comprar um montão de macaquinho! Quantos? Mais um macaco! Dois, três, quatro, cinco, seis! Tá vendo, Rorios? Eu vou comprar um monte de macaco! Tá enchendo! Eu vou comprar quinze macacos agora, gente! Quinze! Eu vou encher a torre de macaco agora, tá bom, gente? Enchi! Tá bom! Pronto, gente, eu enchi! É a mansão dos macacos! Olha o tamanho da torre de macaco! Vou pegar todas as bananas do macaco quadrado! Pronto! Peguei, 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 peguei! Agora eu vou apertar todos os macacos em um só pra ver a cor que vira! Aê! Nigue-se uma vez! Aê! Nigue-se uma vez! Aqui, ó! Cadê a mão? Nigue, vem! Vem pra ver a sua vez, Nigue! Olha lá, Nigue, agora é a sua vez! Viu? Vermelho! Dá um oi pra ele, Nigue! Oi, ele é louco! Dá um oi pra ele, vai! Ele é seu amigo! Oi, oi, oi! Dá mais oi, Nigue! Fala assim, oi, macaquinho! Nem porra ele não, Nigue! Eu não tô, não! Fala assim, oi, oi, macaquinho! Oi, macaquinho! Ai, que oi, macaquinho! Não empurra ali não, Sofia! Ô, Sofia, você tá dançando assim! Para, Sofia! Eu tô triste! Eu queria o meu macaquinho! Calma, Sofia! Já, já vai aparecer o macaquinho rosa! O macaco vermelho solta a banana vermelha! E eu vou pegar todas as bananinhas e vou colocar mais o macaquinho! Oi, gente, essa máquina eu tenho que deixar a máquina mais rápida, porque ela tá demorando muito pra jogar o dinheirinho! Eu preciso deixar essa máquina mais rápida do mundo! Enquanto isso, eu vou comprar de Robux e vou ganhar um dinheirão! Comprei! Agora eu vou pegar a maquinão! Eu vou fazer a máquina jogar muito rápido as bananas! Muito, muito, muito rápido! Agora eu vou pegar as bananas bem aqui e vou fazer um monte de macaco, tá bom? Tá bom! Tá bom! Quer que eu compre um monte de macaco agora? É, um montão! Montão, né, gente? Compre tudo! É, um montão! Muitão ou pocão que eu pego? Comilhante macaco! Muitão! Muitão ou pocão? Muitão! Tá bom! E a gente vai ver se vai aparecer o da Sofia, né? O rosa da Sofia, não é? Não vai ter, macaco rosa! Para, Martinha! Você tá torcendo contra a Sofia, muntinha! Não fica torcendo contra a Sofia, não, muntinha! Mas não existe macaco rosa! Caca existe, muntinha! Ai, por acaso existe macaco azul? É, ok! Você tá se cuidando mesmo, ok? Não fica brigando, não, gente! Não fica brigando, não! Gente, eu vou comprar de Robux mais 75 macacos para deixar a torre bem grande, tá bom? Aí a gente vai apertar todos eles para ver qual cor aparece, tá bom? Tá bom! Olha o tamanho da torre! Tá ligando! Uau! Parece um prédio! É um prédio de macacos quadrados! Eu pego todas as bananas e coloco aqui! Aperto, aperto para ver qual cor vai vir! Olha, Sofia, o rosa! O rosa, rosa! Aê! Você vai botar com o rosa! Dá oi pra ele, Sofia! Ele tá botando o rosto! Não, muntinha, embaixo tá escrito assim, ó. Pink, que é rosa, viu, muntinha? Mas ele é roxo! Muntinha, mas o nome tá escrito rosa. Mas ele é roxo! Muntinha, pássica! Muntinha, gente, agora todo mundo tem macaco! Tem o rosa, tem o vermelho, tem o azul e tem o verde! Fica aqui com os seus, muntinha! Tá bom! Agora todo mundo tem macaco! A muntinha, dá oi pro verde, a muntinha! Oi, verde! Dá oi e fala assim, oi, verde! Oi, verde! Aí fica fazendo a dancinha com ele, a muntinha, vai falar, oi, verde! Oi, macaquinho verde! Ô, Nath, dá oi pro azul! Oi, azul! Não, Nath, fala assim, oi, azul! Oi, oi, azul! Não, Nath, é assim, oi, azul! Oi, azul! Agora a Nath, dá oi pro vermelhinho! Oi, vermelho! Fala assim, oi, vermelho! Oi, vermelho! Fala de novo, oi, vermelho! Oi, vermelho! Agora a Nath, dá oi pro vermelho! Sofia, Sofia, fala assim, oi, rosa! Oi, rosa! De novo, oi, rosa! Oi, rosa! Que legal! Eu tô no tom de macaco agora! Gente, eu tô curioso! Foi todas as nossas cores favoritas agora! Qual será a cor que vai vir do macaco? Amarelo! Amarelo! Ih, roxo! Amarelo! Será que é o amarelo? Não! Eu vou comprar 75 macacus! Laranje, roxo é laranje! E eu vou ver qual cor vai vir, comprando mais! Gente, olha a torre! Eu vou comprar mais uma torre 75, tá bom? Tá bom, tá bom? Tá bom! Será que a torre tem limite ou será que vai até o céu, até explodir o céu? Vai até o céu! Hã? Bugou! Sumiu a torre! Bugou! Você bugou o jogo! Eu buguei o jogo, gente! Desculpa! Ah, galera, não tem mais torre! Não! Não bugou não, gente! Vem o macaco rei! O macaco rei! O macaco rei! O macaco rei sou eu! Qual é a torre? Não! Por que não? Por que não? Por que não? Por que não? Então eu vou comprar mais de Robux pra ver o que vem depois do macaco rei! Todo mundo preparado? Preparado? Lá vem! Depois do macaco rei vem... Se é de ferro, então vai vir de ouro! Pá, 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 pá! Vem! Bum! Não, Nath, vem dois macacos rei, né? Eu gostei de todos os macacos! Legal! Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho